Você está procurando um fotógrafo de casamentos que faça um trabalho criativo, original e de qualidade? Então você precisa conhecer o trabalho do Claude Newton, o fotógrafo que combina dois estilos de fotografia. O street wedding, o estilo tradicional. Mas o que faz o trabalho do Claude Newton ser tão especial e diferente dos outros? É que ele oferece um kit fotográfico. Que inclui um buquê de noiva e outros acessórios para fazer um ensaio street wedding no cartório colorado que dura 20 minutos. Esse ensaio é uma oportunidade única para os noivos terem fotos criativas e originais que fogem do padrão e mostram a personalidade e o estilo de cada casal. Eu orquestro mini ensaios de casamento que capturam a essência desse momento especial. Cada olhar, cada sorriso, cada toque é cuidadosamente registrado para que você possa reviver essa magia sempre que desejar. Slideshow personalizado. Transforma suas fotos em uma narrativa visual envolvente. Combinando música, movimento e imagens, cria um slideshow que emociona e transporta você de volta ao dia do evento. É como reviver o seu casamento em um piscar de olhos. Se você busca um fotógrafo que valoriza a autenticidade, emoção e a beleza dos momentos reais, entre em contato comigo. Juntos vamos criar lembranças que durarão para sempre. Entre em contato comigo. Juntos vamos criar lembranças que durarão para sempre. Reserve sua data. WhatsApp 61982535273 Ficou 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 Fic